Olá preciosas do canal, estamos aqui na loja bacana da nossa amiga aqui, vamos falar já já o preço de cada um, blazerzinho lindo, olha que show menina, tem moda em poar, tem ele liso, tem ele plus size, qual o tamanho dele plus size? G2 e G3, e está apenas quanto esse aqui? Os tamanhos normais está 20 reais na sua casa, 20 reais o PMG, e o plus size está 28, e 28 o plus size, o G2 e o G3, olha que tem várias cores, tem várias cores, várias cores para você, quero o seu cartão para a gente divulgar aqui, que já tem uma nova galera, olha só a quantidade de cores menina, então pode pedir, olha a quantidade de cores aqui, Envia para todo o Brasil, pode fazer suas compras, envia para todo o Brasil, tem vestidinho plus size também, promoção, 20 reais, vai chegar modelo inverno também, aquelas calças também é sua? Calça é plus, calça também tem plus aqui, 30 reais apenas, olha que show, e essa ali plus também, essa aqui está quanto? Essa 23, olha que linda para compor, olha que linda aqui, o blazer, a blusinha, a calça, olha essa aqui que show, blazer lindo, amei esse blazer plus size, está lindo, 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 Ele é meia estação, ele é meia estação, dá para usar bem, o período você ocupa o outono, inverno, ainda pega o verãozinho, sabe, aquele verãozinho à noite, que faz frio, então a coisa que você vai usar o ano todo, é uma moda funcional, porque tanto outono, inverno, verão, você está usando, então a gente tem que investir assim, mercadoria funcional, Que é para todo tempo, olha aqui, ammodas, falar com Aline, Yasmin, falar aqui com o pessoal, e vem para a moda, ammodas, underline braz, tem instagram, confere aí o zap, anota o zap aí, está preciosa, setor ouro, banca 8053, 58, 59, na rua, Rodrigo dos Santos, 731, no Paris, aqui, aqui é a Newbancas, Shopping Newbancas, então você vem conferir, enviamos para todo o Brasil, o atacado seu a partir de quantas peças? É um preço só, um preço só, mas são a partir de quantas peças? Seis peças para enviar? Sim, para enviar, né? Então, para enviar, preciosa, a partir de seis peças, olha, recapitulando, plus size, blazer plus size, por que tecido é esse? No neoprene, no neoprene, está 28, né? 28 no atacado, esse aqui é o G2 e o G3, e do P até o extra G, que esses aqui, ó, modinha, 20, 20 reais no atacado, e o varejo? O varejo está 23, ó, 23 no varejo, que é bom falar também, aquela turminha que vem fazer compra, ai, Jana, achei maravilhoso, não vende só atacado, não, é atacado e varejo, né? Atacado e varejo para você, fabricação própria, então, aquela moda jovem, atacadista aqui para vocês, AM Modas, vem conferir, tem colete também, assim, ó, comprido, 20 reais os coletes também, a gente já ia esquecendo, ó, eu penso que é a mesma coisa, ó, colete também, então, vem para a moda. A Aline aqui vai atender super bem, você vai fazer um ótimo negócio com ela, vem para a AM Modas.